Salve, rapaziada! Começando mais um resuminho gordo pra vocês! É bem gordo mesmo, porque a gente tá indo comer já. Tá louco? Tá louco, é um casal que só come nessa vida. Pois é. Fala pra eles onde a gente tá indo comer. No café em Mineiro! Sim, eba! Porque a gente tá cansado de comer comida americana. A gente vai ver o que vai comer lá, vocês vão ver com a gente. E depois a gente vai naquele shopping que a gente foi na loja da Disney, loja da Lego. Porque a senhorita Abby, ela quer comprar um quê? Uma roupa que você usa pra entrar na piscina. Um maior. E ela falou que vai comprar outra coisa que eu não posso saber. Por que será? Porque em breve é meu aniversário, galera. Então ela quer fazer uma surpresa. Então não sei o que vai acontecer. Não sei quem vai ficar com a câmera. Enfim, provavelmente vai ser eu, porque ela tem medo. Você vai ter que sumir por alguns minutos. Quer dizer, pra onde eu vou? Onde? Tem uma baladinha lá dentro, eu acho que eu vou participar. Bom, galera... Que piada sem graça. É, é que gosta das minhas piadas. Então, galera, chegando lá no Café Mineiro, a gente troca um pouco mais de ideia. É nóis, queróis, clás. Fechou, é nóis. Boladão. Fechou. É nóis. É nóis. Bê. Bê. Já pediu as suas coisas? Sim. Que que você pediu? Mostra. Ah, risone de frango. Não, frango não. Risone de palmito. Risone de palmito, né? E outra é o que? Kibe de... Kibe não é kibe não, é... O que é mesmo? Eu já esqueci o que eu pedi Eu não lembro Tá, enfim, isso aqui? Pastel de queijo Bom, galera Eu tô esperando um pão de queijo É, pão de queijo a gente pediu um pra cada um E eu pedi um kibe Uma coxinha e um pastel de queijo também E minha sogra pediu o que? O que é isso? Pastel? De? De que? De queijo de queijo e pastel E? O que é isso? Frango Ela falou com o chiquinho Oh, chiquinho, eu entendo com o chiquinho Oh, chiquinho Ok, a gente vai comer, galera Que o estômago tá gritando Tá assim, ah, comida Socorro É o que ele tá falando Vamos comer aqui E depois A gente volta Por aí Já tamo aqui no shopping do Opera Mills Que a gente falou que ia vir E agora começou a tocar música Só porque eu comecei a gravar E lá, galera, no Café Mineiro O que a gente comeu Deu 30 dólares E agora a Abby veio aqui comprar A roupa que ela usa, né? Pra entrar na piscina Não exatamente um burquini Que ela queria comprar Mas bem parecido Sim, exato É o maior que mulheres que usam o mobile Usam Exatamente E foi legal porque eu e a Fran Conseguimos o tupons através do SMS E conseguimos 20% de desconto cada um Então você teve desconto do total de quanto? 8,58 Então você pagou na blusa e tudo São 3 peças de roupa Vocês vão ver Provavelmente nesse resumo A gente vai na piscina ainda E vocês vão ver É a roupa que ela comprou Tudo que vocês vão ver Quanto você pagou? 54 dólares Se ela fosse comprar um burquini na internet Que é o que elas usam pra ir na piscina Que muita gente acha que eu jogo minha mulher na piscina Provavelmente Iria custar 60 dólares Mais a taxa e ia sair mais clara Sim, economizamos um pouco E tá todo mundo olhando pra mim Porque eu tô com uma câmera na mão Tem um cara de branco na minha frente Me passou uma mulher agora Outras pessoas tão me olhando Gravando aqui E a gente é 2 e 3 no shopping, gente E agora, gordinha, você vai aonde? E agora eu vou numa loja Que eu não posso falar Pra comprar um presentinho pra vocês Ah, a Fran também tá aqui, gente O que? O que? O que? Eu não respondo E aí como é que vai ser? Você vai ficar com a câmera? Eu vou ficar com a câmera? Eu acho melhor você ficar com a câmera, baby Porque eu sou muito desajeitada Mas aí as pessoas não vão ver O que você vai encontrar lá? Eu sei, mas Aí eu não posso ver Eu não posso ver A AB não pode gravar, gente Porque quem edita o vídeo sou eu Exato E o que ela vai me dar Essas coisas que ela vai me dar É só na quinta-feira Quinta-feira já saiu esse vídeo Então eu não vou poder, velho Vocês vão ficar comigo A gente vai em alguma baladinha Por aí no shopping Vai dar um rolê show aí Não sei Oi Brincadeira Vou estar esperando lá no... Não era E galera, tem muitas barraquinhas aqui, ó Tá vendo? Tem tudo Mas tem uma que tem aquelas amêndoas Que pelo amor de Deus O bagulho é muito cheiro O cheiro já dá vontade de comer Amêndoas, amendoim, nozes, tudo Castanha Galera, melhor shopping de Nashville Eu falei isso no outro vídeo Que a gente fez lá do Lego Da Disney E provavelmente deve ter pessoas atrás Fazendo careta Se mostrando um pouquinho Deve ter umas pessoas atrás Certeza Não deve? Se tiver, galera Se tiver alguém atrás na edição Vocês falam pra nós Se tem alguém pulando Que nem um doido Sério? Não tem como Então você vai lá, né, gordinha? Sim Eu vou lá Vou fazer meu serviço Tchau 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 Fiquei sozinho Solitário E galera Tô aqui sozinho Mas a gordinha tá chegando ali, ó É, a gordinha tá chegando O que que você foi fazer? Eu comprei uma coisinha O que que é? Fala Não É um segredo É uma surpresa E que provavelmente Vocês também só vão saber No próximo vídeo Porque eu também não vou saber Coisa Aliás, ela já tem três surpresas Quem disse? Você falou Eu não falei Aquele dia que você saiu sozinho Eu fiquei em casa Hoje No café Também você foi falar com as meninas Falou pra não escutar Ah, é verdade Eu tenho desespero sim Eu tinha esquecido Deixa eu mostrar pras pessoas Aqui que eu mostrei pra todo mundo No Snapchat E no Instagram Galera Que irado O carrinho do Homer Olha aqui o Homer Também tem o Piu Piu E o Bob Esponja Fala pra eles o que que é isso É um carrinho de brinqueiros Na verdade o carrinho não anda É só uma coisa pra ficar Na verdade é um rouba dinheiro Sim, basicamente Mas é legal que tem Galera, ó Tem os bonequinhos do Tartarugas Que eu sou pouco fã Mini Super Homem Capitão América E aqui é o que mesmo, baby Que você tinha falado pra mim? São copos do Starbucks Com dinheiro, é isso? Sim Você pode ganhar Até 100 dólares De gift card É, mas aí eu prefiro Trabalhar bastante Eu e você no canal Ou fora do canal E pegar 100 dólares É Galera, agora a gente vai pra casa E eu acho que a gente não vai conseguir Fazer a live Parece que não Porque já são quase 7 horas Tá muito tarde A gente vai tentar Porque também tava trânsito pra vir E trânsito pra ir Quando chegar lá fora É que a gente vai ver Quando a gente vai indo no caminho Se vai dar tempo A gente vai chegar E fazer pelo menos uma hora E E é por isso Que vocês tem que seguir a gente No Snap e nessas redes sociais Que a gente avisa lá Quando não tem algo Que a gente avisou no vídeo, né? Então, bora lá, gordinha? Bora Caraca, aí segunda-feira É piscina muito louca Tá ligado, moleque? Sim A gente vai ficar toda ensopada E ela vai testar A roupa não Vai, a gente Ô, louco, hein? Ela quer mostrar, gente Vamos mostrar a Abby Com seu Bikini novo Vamos lá Ô, louco, bicho Brincadeira, hein? Se vira nos 30, bicho Pessoas igual a Abby Que usam um véu Entram assim na piscina E esse é o biquini Ou maior Da Abby Sim Pois é Aquele preço Que a gente falou pra vocês É o preço disso tudo, galera Tá bom? Tirando o véu, óbvio É tipo a blusa As duas blusas que ela usa aqui E a calça O chinelo e o véu É a jatinha Ai, que maravilha Que maravilha Tá pouco feliz, né? Só um boquinha A gente tá indo pra piscina agora, né, gordinha? Sim E a gente viu uma coisa aqui Que eu preciso mostrar Vocês sabem o Wii, né? Eu acho que é o Wii O Wii Olha onde está um Wii Solto Desde ontem tava aqui Eu não gravei ontem Porque eu esqueci a câmera Mas olha aqui Desde ontem Tem um Wii Aqui, galera Com um tênis Gente Eu não entendo O povo de hoje em dia Meu Deus, cara Alguém Quando acordou Seu de ligar o cérebro Ontem, né? É Outra coisa que eu esqueci de falar, galera Também Eu falei que meu aniversário Essa semana não é É semana que vem Então eu falei na memória É ansiedade toda Pra saber os presentes Que eu esqueci Ai, gente E ela também, ó Tá no modelinho Ai Olha, gente Que linda Que ela ficou Ai Eu mostro a bolsinha também Com a Dori Ai, tá toda, toda Ai, tá toda Música Gente, o dia está tão calor. Está mesmo. Está quente. Está bom, está gostoso. A piscina não está tão gelada. Está muito relaxante. Um, e dois, e três, e foi. Oh, louco, bicho. Olha só, 30 segundos embaixo d'água. Só que não. Mostra para as pessoas ali, baby. Mostra para as pessoas. Vamos lá, Kabi. O que é aqui? A cabeça para não bater. E aqui é outro lugar, galera, que a gente passa. Espera aí. Onde, baby? Vira aqui e fala para as pessoas. Várias vezes, né? Para a academia e para a sala. É, galera. Ali, ó. Ali é a entrada para a academia. Hoje está mais legal aqui. Não está tão gelado aqui. É, mas eu prefiro ficar na sala. Eu sei. Deixa eu falar já. Mergulhão agora aqui. Um, dois, e foi. Eu estou vendo se tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui? Olha lá, mãe. Sim, baby. Tem um diário de pessoas. Mas eu não consigo ver. Mas tem uma pessoa aqui dentro. Olha só, gente. Oi. É, estranho. Não molha as pessoas. Ih, já molhou tudo, né, gente? Olha ali. Olha lá, gente. Tá panguando, velho. Tá, ó. Pirada. As pessoas estavam te olhando. Vamos curtir o dia, né, gordinha? Vamos. Vamos aproveitar a piscina. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Acabamos de chegar em casa, já tomando um banho, estamos todos cheirosinhos. Mas já vai ficando mais um vídeo por aqui. Ontem saiu um vídeo. Amanhã tem mais um vídeo novo. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui, gordinha? Hashtag presente surpresa. É isso aí. Deixa aí nos comentários pra gente saber se você está assistindo o vídeo até o final. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se você chegou agora. E também ative as notificações do canal pra não perder os próximos vídeos. Seja no canal ou naquele sininho se você está assistindo pelo seu smartphone. Sigam as nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Pois é, pois é, pois é, pois é. Tamo junto. Misturado. E... Tchau. Tchau. Tchau.